De volta agora da Avenida Tancredo Neves para falar a respeito de uma reportagem que a gente exibiu a semana passada no Balanço Geral. A gente falava a respeito do descarte irregular de lixo ao longo da Avenida Tancredo Neves, algo que estava mudando a aparência dessa avenida. Hoje, quarta-feira, o pessoal está fazendo a retirada desses entulhos. As equipes estavam aqui agora há pouco fazendo a retirada ao longo da avenida. A gente até flagrou outras situações. Eles estão tirando os entulhos, porém, a gente flagrou que a população passou agora a colocar partes de árvores que são recortadas dentro da sua residência ao longo da Avenida Tancredo Neves. O secretário de Infraestrutura antecipou para a gente que iria fazer esse trabalho de limpeza aqui na Avenida Tancredo Neves, retirando os entulhos e parte do lixo. E agora a gente está acompanhando um pouco do trabalho aqui que eles estão realizando. Paulo, essas são as informações direto da Avenida Tancredo Neves. A qualquer momento a gente volta de outro ponto de Presidente Dutra, trazendo mais informações. A gente segue com você, direto dos estudos.